Olá, pra dois! Vamos pegar o nosso livrinho do Natal na página 6. O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos riscar o numeral que corresponde à quantidade. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Vou contar as bengalinhas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar os lacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lacinhos. E vou marcando a quantidade. Aqui nas árvores eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 árvores. Agora, pré-dois, eu vou deixar vocês terminando aqui a atividade. Não esqueça que um colorido dá um capricho bem bacana na atividade. É verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.